E o James Webb, tirando umas fotos aí que a princípio não devia sair daquele jeito. E quando eu perguntei aqui, eu perguntei honesto, eu quero saber a sua opinião, porque houve lá no grupo de design inteligente, pessoas que concordaram com o Marcos, com relação a isso, e depois, o James Webb está mostrando que o Big Bang procede. Entendeu? Dentro do design inteligente. Ou seja, você está notando que ali é um grupo de acadêmicos, e como qualquer grupo de acadêmicos, há opiniões. Você sabe que se você, eles falam isso de judeu, mas eu vou aplicar para acadêmicos. Se tiver três acadêmicos discutindo, vão sair quatro opiniões, né? Ah, é. É isso mesmo. É isso mesmo que acontece. E lá não é diferente. Então vamos lá, vamos explicar o James Webb aí, a galera. Eu pedi para um monte de gente fazer até esse corte aqui, porque esse negócio está dando uma confusão, cara, até hoje. Então vamos lá. James Webb, primeira coisa. O James Webb, cara, ele está sendo, foi sendo construído por 25 anos. Então, a gente sabe exatamente todos os instrumentos que eles estão ali. O James Webb, ele foi construído com todos os equipamentos dele para observar no infravermelho. Então o James Webb, você pega o espectro eletromagnético, ele vê o finalzinho do vermelho, que é luz visível ainda, o infravermelho próximo e o infravermelho médio. É isso que o James Webb vê. É isso. Na prática isso quer dizer o quê? Na prática quer dizer o quê? Que ele foi construído com alguns objetivos. Eu construo um equipamento com um objetivo. O Rodrigo vai lá fazer a escavação dele com um determinado equipamento, aquele equipamento foi feito para aquele objetivo. Ele não vai pegar um outro que não foi feito para aquilo. Não vai tacar uma picareta, né? Exatamente. De jeito nenhum. O James Webb, cara, em momento, presta atenção, galera, em momento algum, nenhum, você não acha, você pode vasculhar todos os artigos, cara. Em momento algum, ele foi feito para comprovar ou refutar o Big Bang. Nunca. Jamais. Isso aí não faz nem parte nem dos objetivos do James Webb. O James Webb, ele foi construído para... Primeiro grande objetivo dele, estudar uma época do universo, que a gente chama de período da reionização, aonde as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. Por quê? Os astrônomos querem entender como a gente vive numa galáxia. Como que a Via Láctea chegou a ser do jeito que ela é? Ela se formou. Como que ela se formou? Então, o James Webb foi feito para isso. Para isso. Ele não tem nada a ver com o Big Bang. Nada a ver. Nada. Nada. Mas eu vou contar por que chegou a essa confusão aí. O segundo objetivo dele, descobrir bioassinaturas em exoplanetas, estudando a atmosfera, e descobrir como que estrelas formam. Explica para nós o que é um exoplaneta. E o que é uma bioassinatura também. Então, vamos lá. Uma bioassinatura, eu suponho que seja para ver se teve vida. Isso. Para ver se tem vida, na verdade. Então, um exoplaneta é um planeta que orbita uma outra estrela, que não é o Sol. E se esse planeta tiver, por exemplo, uma planta, uma alga nele, por exemplo, a alga está expelindo ali o oxigênio. Aquele oxigênio vai ficar preso na atmosfera. O James Webb tem a capacidade de analisar a atmosfera e descobrir ali o oxigênio. Não é tão simples assim, porque o oxigênio pode ser várias outras coisas, mas se tiver oxigênio com metano, com ozônio, com outros elementos, aquilo lá pode ser um indicativo que naquele lugar tem vida. Isso a gente chama de bioassinatura. Tá. Antes de tu ir para o próximo aí, rapidinho. Cara, é que tudo que eu falo aqui, na minha cabeça, eu falo assim, caralho, como eu sou burro. Mas porque eu realmente não manjo, eu não sou cientista. Cara, a gente tem certeza que se a vida lá fora é parecida com a nossa, com a vida da Terra, porque a gente está procurando coisas baseadas em como a gente observa a vida da Terra. Não é? Não dá para saber. Agora, isso aí a gente faz essa personificação, né? Então a gente acredita que o quê? Que, primeiro, toda a vida é baseada no carbono. Por que que é o tal do carbono, cara? E não é um outro elemento Y. Porque o carbono, ele é o elemento químico que consegue fazer maior número de ligações, e com ele você constrói cadeias de moléculas maiores, e isso pode levar à vida. Só que tem outros elementos. Por exemplo, silício. O silício, ele tem um comportamento parecido com o carbono. Tanto que existem grandes teorias aí da vida baseada no silício, e não no carbono. E aí ela se comportaria de uma forma totalmente diferente, que pode passar despercebido, porque não foi preparado para isso. Que pode ser vida também. Agora, com base na bioassinatura, com base no carbono, já encontraram algum indício de vida fora? Nada. Até hoje nada. Não tinha um papo que talvez em Marte pudesse ter existido, não sei o quê. Mas aí a gente tem que encontrar. Por que Marte é tão falado? Porque Marte teve todas as condições que a gente conhece daqui da Terra, que foram as mesmas condições para a vida se desenvolver. Mas há muito tempo atrás. Há 3 bilhões de anos atrás. Possivelmente água, né? Isso. Marte teve água, porque tem rios ali, marcas, as rochas são redondinhas, igual as rochas que a gente vê no fundo do rio aqui. Marte teve uma temperatura boa, não era tão frio, teve atmosfera, ou seja, todas as condições estavam ali. A vida se desenvolveu? Aí a gente não sabe. Caralho, como é que a gente olhando um bagulho, 3 bilhões de anos depois, supostamente, sabe que lá tinha uma atmosfera. Isso pra mim, como eu não sou cientista, parece um puta de um chute. Parece, né? Mas não é não, cara. Porque o que a gente vê? A gente vê a rocha. A rocha, por isso que o geólogo... Não, não, não só... A rocha da nada. É, não acreditem no Sheldon, né? Porque o Sheldon do Big Bang Theory fala que o geólogo não é cientista. Aliás, ele zoa com isso toda hora. Ah, você faz geologia? Ah, o que é isso? Geologia não é nada, entendeu? Mas a rocha diz muita coisa pra gente, cara. Porque quando a gente analisa as rochas lá em Marte, com os rovers que estão lá andando, eles conseguem ver os elementos químicos, estudar. E com aquela descrição química daquela rocha, a gente tem uma ideia de como que era a atmosfera dali. Entendi, pô. Então a gente consegue... Meio a gente volta no tempo, então a gente consegue ter uma ideia de como que era Marte. Fora isso, tem várias outras características. Nessa hora, o gordão foguete solta fogos, porque é mistura... É o tesão dele misturado com a área dele. Aí sim. É aí que eu gosto. É, exatamente. Só que se houve vida em Marte, até agora não encontraram indícios dela. Não encontraram. Nada. Nada de vida fora da... Não encontraram vida fora da Terra em momento algum. Aí você estava falando do James Webb lá. James Webb. É, dos objetivos dele. Aí você chegou no lance da bioassinatura, em exoplanetas, etc. E ele nunca, cara, foi feito para comprovar ou refutar o Big Bang. Então o que aconteceu? Vamos lá. Eu falei que tem vários modelos para o início do universo, que tem essa briga acadêmica, igual o Rodrigo falou. Existe um cara muito famoso nessa brigaiada toda, chamado Eric Lanner. Entendeu? Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Prestem atenção, pessoal. Quando saíram as primeiras imagens do James Webb, um astrônomo resolveu escrever o seguinte. Cara, que imagem fantástica. Estou vendo aqui que nós vamos ter que rever tudo o que a gente já sabe. O cara escreveu, cara, numa questão assim. Cara, olha aqui quanta coisa legal que o James Webb está mostrando para a gente, cara. Provavelmente vai ter muita coisa nova e tal. O Eric Lanner, que é esse cara, pegou esta frase desse astrônomo e fez um artigo falando. Olha aqui o que os astrônomos estão falando. Que vão ter que rever tudo. Só que o astrônomo, na hora nenhuma, falou que tinha que rever o Big Bang. O Eric Lanner, ele é de qual... ele faz o quê? Ele não é astrônomo. Ele é astrônomo. Ele é astrônomo também. Ele é astrônomo, mas ele é um cara que ele não... Ele não... A linha dele de pesquisa e as teorias dele... Ele não é defensor do Big Bang. Entendeu? Ele é desses outros modelos do início do universo. Então, ele falou assim. Pô, os cientistas não defendem o Big Bang? Olha o que o cara está falando aqui, que vai ter que rever tudo. E aí, por conta dele, ele colocou lá. Rever tudo, inclusive o Big Bang. Entendeu? E aí, esse negócio espalhou pelo mundo, cara. Entendeu? Foi pelo mundo inteiro. O pessoal falando aí, ó. O James Webb refutando o Big Bang e tal. Mas não, cara. Hora nenhuma foi isso. Aí, vem as imagens. Né? Aí, o pessoal fala assim. Ah, olha essa imagem aqui. Não era pra estar vendo isso. Sim, era pra estar vendo isso. Lembra da expectativa, do esperar que o Rodrigo falou? Os astrônomos já sabiam, cara. Que a gente ia ver aquilo lá que a gente está vendo. Entendeu? Estamos falando da foto que foi tirada a 13,6 bilhões de anos-luz. É, que não é 13,6. Ainda. Ainda. Aliás, o James Webb não vai chegar no 13,6. Qual que é a data que ele chega? O James Webb, a expectativa dos astrônomos é que ele consiga chegar ali a 13,5. Uma coisa assim. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui. Vai lá. 13,5. Universo 13,7. 13,7. 13,8. Isso. Então, eu estou dizendo que ele fotografou. Porque é isso que, do ponto de vista leigo, passa. Isso aí. Ele fotografou o universo com 300 anos de idade. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos de idade. Isso aí. Obrigado. 300 milhões de anos de idade. Não está muito adulto? Não sei se você entendeu o ponto. Até no... Foi aqui no Fluke. Até alguém falou assim. O próprio Marcos falou. Está adulto demais. Está adulto demais. Eu vou tirar uma foto sua com dois anos de idade. E você está com a mesma cara de hoje. A impressão que passa para ele que ele é essa. Está ótimo. É mesmo. É mesmo. É dúvida honesta aqui. Não é nem debate. Dúvida honesta. Então, vamos lá. Quando o James Webb vê aquela galáxia ali. Porque, na verdade, é um ponto... Porque outra coisa, tá? Naquela foto lá que a gente vê, a gente não vê essas galáxias aí, tá? Porque essas galáxias, cara, são pontinhos vermelhos ali que estão escondidos ali. O cientista que fica ali trabalhando e olhando, ele fala, pô, vou pegar esse pedacinho aqui, vou aumentar ele. Bota a foto aí para nós, Jean, do James Webb. Coloca aí, ó, Smacks 0723. Coloca essa foto aí. O que que acontece, então? Aquela galáxia, ela está do jeito que a gente imaginou que ela tinha que ser com 300 milhões de anos mesmo. Por quê? O pessoal vê uma galáxia e pensa que a galáxia é a galáxia como a nossa. Isso aí. Então, está aqui. Tudo aqui, a maior parte das coisas, são galáxias. Pontinho vermelho é a galáxia. Por exemplo, está vendo aquele pontinho vermelho lá no canto? Tem uma porrada ali, Sérgio. Então, mas ele é muito antigo. Não, não, aquele vermelhinho lá. Parece um rabinho até aqui. Ah, tá, tá, tá. Peixinho. Muito vermelho mesmo. Muito vermelho é que está muito longe. Quanto mais vermelho, mais longe está. Então, esses brancos aqui, está tudo perto. Só que o astrônomo não quer nem saber, cara. Por quê? O que que acontece nessa imagem? Vamos explicar ela também, que ela causa muita confusão. Caralho, tá. Vocês estão vendo que tem uns arcos aqui? Aham. Tá. Peguem em casa uma garrafa de vidro e apontem para a luz. Vocês vão ver que aqui no fundo vai fazer esses arcos igualzinho. Isso aqui é um aglomerado de galáxias. E esse efeito, que quem que descobriu esse efeito? Albert Einstein. A gente chama de lente gravitacional. Então, a gente pega coisa que está muito longe, que a gente não conseguiria ver. E esse aglomerado de galáxias faz o que? O efeito de lente. Ele aproxima para a gente. Só que além dele aproximar, ele distorce também. Por isso que fica esses arcos aqui. Só que essas aqui, também, está tranquilo, cara. Elas não são tão longe. Agora, os mais vermelhinhos, por exemplo, aqui, tem um pontinho bem vermelhinho. É esse cara aqui que os astrônomos vão atrás. Entendeu? Mas quando eles vão atrás disso e olham, aí você fala assim, ah, mas a galáxia está ali igual a Via Láctea? Não. Ela está num estágio inicial de formação de galáxia. Ela só tem nessa galáxia aí hidrogênio e hélio. Ou seja, basicamente, cara, ela é uma galáxia... Hoje, na nossa galáxia, tem cálcio, carbono, enxofre, ouro, prata, tudo. Porque as coisas foram se combinando. Foram se combinando. A galáxia foi evoluindo com o tempo, colidindo e tal. Essas aí, não. Essas aí, elas têm praticamente só hidrogênio e hélio. E elas estão formando muita estrela. Elas estão em muita atividade. E é igual uma criança. Quando você tem um bebezinho, o bebezinho está todo ativo e tal, e não dorme e não sei o quê. É a mesma coisa do universo. Aí a pessoa vai crescendo, não vai ficando mais calma? Vai ficando mais calma. Aí fica adulto, fica mais calma. É a nossa galáxia. A Via Láctea, hoje, ela é uma galáxia adulta. Ela está calma. Ela forma bem pouquinha estrela e tal. Essas aqui, não. Elas estão em muita atividade. Então, ela está de acordo... Isso é que é legal do James Webb, cara. Ele está mostrando exatamente o que foi teorizado. Mas o ponto que eu vi alguns colocando é que o problema não é que a galáxia... É a quantidade de galáxias num lugar que deveria estar vazio. Não deveria. Também. A gente sabe porque é o início do universo. Imagina. Vamos pegar a teoria do Big Bang. Olha só como ele comprova o Big Bang, se você pensar desse jeito. Não estava tudo ali e expandiu? E nós estamos olhando 300 milhões de anos só depois que ele se formou? Ou seja, tem que estar cheio mesmo. Tem que estar cheio de coisas se formando. E é isso que ele está conseguindo mostrar para a gente, cara. Bom, é que assim, eu ouvi que isso aí não deveria estar vermelho porque vermelho indicaria algo que já existe há mais tempo. Não, não. Só está vermelho porque está longe pra caralho. É isso aí. Tá. E aí tem uma outra coisa, tá? Uma coisa é a imagem. Tá? Isso aqui... A primeira coisa que o James Webb faz é a imagem. Você pega a imagem e você fala, pô, aquela galáxia é antiga, aquela é antiga. Só que uma galáxia pode ser vermelha por outro motivo. Ela pode ter muita poeira. Aí a gente parte para a segunda coisa do James Webb que é muito importante, que é o espectro. O espectro, que é o desvio. Lembra lá o que eu falei? É o desvio. Aí ele vai... Algumas... Aí eu fiz até um vídeo no meu canal que chama as galáxias impostoras do James Webb. Porque tem muitas dessas vermelhas que elas não estão distantes. Mas elas estão com muita poeira. E a poeira... Estão com a cor vermelha. E aí deixa ela avermelhada. Então várias dessas já foram tiradas da lista. Mas quatro delas... Vai no site da... Vai no site do James Webb, o Jeanzão. Para mim, cara. Pode colocar aí ESA Web que você vai achar. Semana passada, quatro de todas essas que o pessoal anunciou e tudo. Quatro delas foram comprovadas. Comprovadas por conta de quê? Por conta do espectro, cara. Então quando você faz o espectro, não tem como mentir. Vai andar. Acho que vai ser a próxima aqui. Vai para a próxima aí. Ah não, desce aqui. Ah, caramba. Não está aqui não. Tem que procurar no... Essa aí foi no ESA Web, né? Tenta aí procurar no site da NAR ou James Webb mesmo. Porque tem a da semana passada. Que é legal pra caramba. Porque aí ele está vendo outras coisas. Morte de estrela e tal. Eu vou achar aqui. Tá. Então, é... Ela tem que... Primeiro, ela tem que estar vermelha porque ela está muito longe. Segundo, os elementos dela por espectro mostram que elas são ricas mesmo em hidrogênio, em hélio, que está tudo de acordo com o que foi teorizado. E a quantidade. Sim, cara. Tem que ter muita. O problema é que a gente, antes do James Webb, a gente tinha o Hubble. O Hubble só tinha uma capacidade. O James Webb está mostrando pra gente muito mais e está de acordo com a teoria. Então, na verdade, primeiro, né? Lembrando, ele não foi feito pra refutar e nem pra comprovar o Big Bang. Tá? A gente analisa isso pra entender como que essas galáxias se formaram. Mesmo porque o James Webb, cara... Não, não, não é no Flickr, não. É que é da... Eu fui no site da NASA e eles mandaram aqui, ó, direto pra... Não, é que é uma da... Pô, saiu semana passada. Eu ouvi se eu acho aqui... Já vai ali em 2023, ali, ó. Desce aí. Ah, tá ali, ó. Deixa eu ver aqui. Esse é o Hubble, né? Esse é o Hubble, mas aqui é o Webb no mesmo ponto. Eles mostrando que o que o James Webb vê com menos de um dia é mais do que o Hubble vê com 11 dias. Só pra você ver a capacidade dele, tá? Cara, depois eu vou achar aqui e te mando pra você colocar. Olha que interessante ali. Ali no Hubble, é claro, assim, você falou, são tecnologias diferentes, construções diferentes e tal. Mas o Hubble, ele vê as coisas mais avermelhadas, não é? Olha ali, ó. A gente vê... Se a gente for comparar os pontos, no Hubble, aquele ponto mais redondão ali à direita, que tá, sei lá, branco... Ali tá mais alaranjado. Mas aí, porque aqui o James Webb tem uma capacidade maior, ele tá mostrando que aquilo lá não é tão antigo assim como o Hubble mostraria só por imagem, entendeu? Por isso que é uma coisa muito importante. Uma coisa é a imagem, a outra coisa é o espectro. Então, quando você faz o espectro e você mede realmente o desvio, é aí que você vai saber se aquilo lá é realmente antigo. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, não tem isso. Mesmo porque não vai ter nunca como a gente chegar no Big Bang. Porque acontece, na teoria, usando o que a gente conhece, o universo começou. Ele passou por um período inflacionário, que é quando ele cresceu muito e muito rapidamente. E depois veio um período chamado Era das Trevas. Ah. Aonde não tinha nada, entendeu? Não tem luz naquele período. Então, a gente nunca vai conseguir ver aquele período. Passado esse período, vem a época da reionização. Que é essa aí que deve ter acontecido entre 13.6, 13.5 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Que é onde o James Webb vai conseguir ver. Aonde exatamente, a gente não sabe. Porque as técnicas de processamento de imagem também, elas vão se desenvolvendo, entendeu? Pode ser que a gente consiga ver um pouquinho mais do que até ele foi programado. Que vai ser legal pra caramba. Ou não. Mas hoje a gente já tá vendo ali 300, 340 milhões de anos depois do Big Bang. De acordo com a teoria que a gente usa.